Tá chegando mais um sucesso! Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer E noite linda nos tem Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer E noite linda nos tem Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer E noite linda nos tem Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer E noite linda nos tem Amando, beijando Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Amando, beijando Amando, beijando Legenda Adriana Zanotto